Opa, tudo bem? Ontem eu mostrei como editar o bash-rc ou o sh-rc ou o arquivo que for do seu shell e colocar comandos na execução do seu terminal. Hoje eu vou mostrar como é que você faz para criar atalhos para comandos que você usa com frequência usando essa dica, usando esse truque. Então digamos que você use com muita frequência o seguinte comando fortune, kosei e locat. Ok? Locat. Assim. Desse jeito. Então você usa o tempo todo esse comando porque você viciou nele e tal. É claro que você não usa esse comando o tempo todo, mas pode ser qualquer um que você use sempre. Você pode criar um atalho para isso aqui. Então vou chamar de surprise. Você cria um atalho com o comando alias. Assim, olha só. Alias surprise igual a. E aqui eu preciso colocar entre aspas para que isso seja um comando aqui. Uma string, né? Senão ele vai tentar executar isso aqui como um comando. Então se eu digitar agora surprise, ele executa o meu comando, ok? E me poupa um bocado de digitação aí da próxima vez que eu precisar. Inclusive tem que completar com tab e tudo mais, ok? Beleza? Facinho. Alias, não é? O problema é o seguinte. Eu rodeio o alias nesse terminal. Se eu abro o outro terminal, o comando não está lá. Então o que eu preciso fazer? Você já sabe. Preciso pegar essa linha aqui. E colocar nos shrc. Lembrando, você aí no seu computador vai colocar no best rc. Agora sim, vou abrir um outro terminal. E surprise. Ok? E agora em todos os meus terminais eu vou ter um comando surprise. Não parece muito útil com o surprise, mas dá uma olhada nisso aqui, por exemplo. Eu tenho aqui um alias O, que é um alias para o xdgopen. Ok? O que é o xdgopen? O xdgopen faz o seguinte. Eu vou abrir aqui a pasta desktop e vou rodar xdgopen. E isso abre uma janela para mim. Ok? Na verdade não é simplesmente uma janela. O xdgopen, ele vai abrir com o programa que estiver associado ao arquivo ou pasta que você está... Quer ver? Deixa eu mostrar um outro exemplo. xdgopen.urlpy. Muito bem. Abriu no GEDIC. Legal? Então você pode abrir um documento do Word. Ele vai abrir no LibreOffice. Você pode abrir uma imagem. Ele vai abrir no seu visualizador de imagem padrão. usando esse comando. Então ele equivale a dar um duplo clique. Ele vai usar a sua interface gráfica para isso. Acontece que a gente faz isso o tempo todo, quando está trabalhando, no dia a dia. Às vezes você está em uma pasta e quer ver os arquivos com uma interface de arrastar e soltar. Então é muito mais prático você digitar só O. E está lá. Abriu o arquivo. Ou O. E abriu a pasta. Beleza? Então é isso. Eu uso O para xdgopen. Não estou sugerindo que você faça isso. Crie os atalhos que forem úteis para você. Que vão fazer você, na sua rotina, para as tarefas que você costuma fazer, não perder tempo. Fazer você poupar digitação. Beleza? Essa foi a dica de hoje. E a gente abriu uma pesquisa para o pessoal que está aprendendo Linux aí e tal. Vocês sabem, a gente faz uma vez por ano o curso avançado de terminal. A gente tem também o curso gratuito. Vai ter a semana do Linux aí, dia 22. Então a gente abriu uma pesquisa pedindo a opinião do pessoal para entender o que vocês querem aprender de Linux. Como é que a gente pode ajudar melhor os programadores. Se você tiver um tempinho, dá uma ajuda para mim. Clica no link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. E ajuda a gente a responder a pesquisa lá. Para a gente saber o que você quer aprender e como é que eu posso te ajudar. Valeu!